Oi turma, tudo certinho? Mais um trecho aqui da BR-381 com índice de perigo eminente. E com esse clima que estamos tendo agora aqui, a gente vai redobrar nossa atenção, tá? Porque o clima parece que é de chuva, de repente aí começa a chover e a gente não percebe. E aí a pista fica escorregadio devido ao contato da água com a lama. Olha lá, o boneco até caiu. E aí obras também que deixam mais estreito a rodovia. E dessa vez, olha o quão distante está. Está fazendo manutenção, né? E aqui muita atenção, viu gente? Porque tem essa valeta aí ao nosso lado direito. E aí E aí E aí E aí Vamos lá Tem uma faixa adicional aí E a pista muito Eu acho que também é por causa do Da questão que escorrega, viu? Porque tem muita água e poçada ali no canto. Aí os motoqueiros Fazem suas viagens Faixa adicional aí Faixa adicional aí a nossa direita Fazendo com que o fluxo da viagem Ele siga Tem uma fluidez melhor, né? Bom sucesso 45 Tudo bem E São Paulo 429 Vamos lá Vamos lá Vamos seguir Mais obras E é o vulcone Foi se embora Caminhão aqui Show government Atrás Atenção, galera A nossa Retaguarda E ele está cruzando muito É Grudando mesmo, galera Achando ele que eu tenho que Ou ir para o canto Para a direita Ou jogar E sei lá o que ele quer que eu faça Agora ele saiu É Tora, né? É Rapaz, infelizmente Eu não sei qual é o tipo de seleção Que algumas empresas De logística De transporte Fazem, não Me perdoe, viu? Porque Essa empresa aí A gente já viu Um pouco de Falta de qualificação De motorista Nenhuma empresa aí Verde Que fica rodando aí Para cima e para baixo Porque os caras É tudo bicho, velho Todos dessa empresa aí E correm E correm E correm E correm E não é podente É E quer que você saia da frente De qualquer forma É O rapaz O rapaz está na minha frente Queria que eu fizesse o que Foi? O rapaz está na minha frente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. É quem quiser correr, que corra. Vou pro canto. Já vi muita coisa aqui nesse trecho aqui, ó. De perdões. Santo Antônio do Amparo. É, mano. Aí nessa loucura aí de ir na pressão porque os caras estão mandando. Pô, não. Aqui é uma rodovia que tem um cenário não satisfatório pro galera. Podem dar um Google aí, pesquisar. Vocês vão ver. E aí? A gente vai seguindo aqui. É um trecho que é conhecido como área crítica, né? Estamos aqui pra mostrar os pontos positivos e os negativos de todas as rodovias. Aqui, ó. Que perigo pra ele pôr ali sozinho. É, botei foi a mão aqui, ó. Que se batesse e voasse. É que é duro. Se batesse e voasse. Se batesse e voassem aqui. Aqui, ó. Todo trecho aí trecho com índice de acidente, ó. Ó. Aqui se perde aqui. E é uma descida, né? Aqui é uma serra que puxa você. Aqui. 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 Agora aqui é mais descida, né? O Toccasio. Um touco aí no meio da pista. Tá frio, hein? Tá carregado. Vamos lá. Vamos lá. Rodovia Fernão Dias, BR-381. Limite de município, Santo Antônio do Amparo, Oliveira. Limite de município, Santo Antônio do Amparo. Incidente? No vertigem. E é isso aí, turma. A gente vai seguindo aqui. Sempre estamos à disposição a responder e atualizar. Sugestões, opiniões. É muito bem-vindo aqui no nosso canal. Então, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades. Um forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida e valeu.